Eu quero te trazer uns números aqui pra você que tem aquela dorzinha na coluna, tá parecendo propaganda de médico, mas nós vamos falar sobre aposentadoria. Você sabia que a Organização Mundial da Saúde diz que 80% da população já teve ou terá dor na coluna? É muita dor, né? Bom, dor lombar é a segunda maior causa de ida dos pacientes aos consultórios médicos. Segunda, só perde? Pra dor de cabeça. Às vezes tem dor de cabeça por causa da dor na coluna, né? Então, tem essa situação aqui. Agora, tem a dor que é agravada pelas condições do trabalho. Quais são os tipos e valores de benefícios? Gostou desse tipo de conteúdo? Hoje nós vamos falar sobre isso. Aposentadoria, dor na coluna. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quero te convidar a fazer parte aqui da nossa comunidade, da comunidade que a gente tá louco pra aposentar. Olha, é fácil se inscrever, tá? Botãozinho vermelho, se inscreve, curte os vídeos, ativa as notificações no sininho e pronto, você fica recebendo todas as informações que a gente tem aqui. E eu, com meus 40 anos de experiência em aposentadoria, sou Hilário Box, você não me conhece ainda, tô trazendo essa informação pra você. Pra quem conhece, sabe que tá seguindo a gente aqui, as informações são de qualidade, com propósito pra que você tenha renda. Vamos falar sobre o nosso assunto de hoje aqui? Dor na coluna. E olha só o que a nossa equipe preparou pra você. Dor na coluna dá direito à aposentadoria? Será que dá ou não? Vamos ver? Dor na coluna é acidente do trabalho? Será? Quais são os benefícios que o INSS garante? Como pedir aposentadoria por invalidez? Qual é o valor dos benefícios por incapacidade? Como se comportar na perícia médica do INSS? Eu vou te contar umas dicas aqui, que os nossos advogados aqui do escritório contaram, que os clientes estão contando pra eles, tá? Vou te contar só um, não precisa ficar no final, vou te contar outras dicas, né? Chegou um cliente com dor na coluna lá, todo estrupiado, uma cliente, aí ela tava com uma bolsa, né? Aí o médico pegou e falou assim, deixa eu ver o peso da sua bolsa, ó. Tá vendo? Cuidado, hein? Às vezes tá levando mais coisa que precisa. Os médicos estão atentos, tá só. Vou te contar outras historinhas no final do vídeo, mas fica aí que eu vou te contar já. Vamos começar aqui, ó. Dor na coluna dá direito à aposentadoria? Gente, quais são as doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez? Qualquer doença. Ah, mas qualquer doença, hilário. Aí se eu tiver uma gripe, eu posso ter aposentadoria? Eu posso ficar afastado pela Previdência? Olha, gente, esquece a doença. Esquece a lesão. O que importa na Previdência, olha, para tudo, hein? Para tudo. Nem pega lápis e papel, como todo mundo fala, pegar, porque você vai guardar isso na cabeça agora. O que dá direito na Previdência não é a doença, não é a enfermidade, não é a lesão. O que dá direito na Previdência é a incapacidade. Você pode estar doente e não estar incapaz. Então, pensa na diferença. Não importa o tipo da doença. Se é dor na coluna ou não. Se é dor de cabeça ou não. Se é problema no pé, na mão, não importa. O que importa é se você está incapacitado ou não. Então, a prova que você tem que fazer é da incapacidade. Por isso que você fala que os benefícios são por incapacidade. Tem pessoas que têm problema cardíaco e trabalham normalmente. Tem a doença, tem problema cardíaco, mas não está incapacitado. A partir do momento que a doença ou a lesão incapacita, aí você pode ter direito à Previdência. Respondendo a pergunta, dor na coluna dá direito à aposentadoria? Sim, desde que ela gere incapacidade. Gostou? Beleza? Bom, segunda pergunta. Dor na cabeça, dor na coluna é acidente do trabalho? Depende. Tem gente que tem problema de coluna que é congênito. Que vai ter mesmo, a familiar ou a própria pessoa tem um problema ali já, que sempre teve antes mesmo de começar a trabalhar. Então, não é acidente do trabalho, não foi o trabalho que causou aquela dor na coluna. Mas eu te pergunto, se você tiver uma dor na coluna, e aí você tem que fazer trabalho pesado. E esse trabalho pesado agrava o seu problema de coluna. É acidente do trabalho? A resposta é sim. Porque você pode ter um agravamento de um problema que você já tinha. Por isso que quando você entra na empresa, você faz aqueles exames médicos, né? O atestado de saúde ocupacional, que é o ASO. Atestado de saúde ocupacional. Para saber se você pode exercer alguma atividade ou não, que vai te agravar uma doença que você já tem. Uma lesão que você já possui. Então, o acidente do trabalhador de coluna pode ser acidente do trabalho? Pode. Se ela for causada pelo acidente ou pelo trabalho, ou agravada pelas condições ambientais ao que você está exposto. Certo? Então, detalhes. E qual que é a diferença? Se for acidente do trabalho, você tem estabilidade de 12 meses e não de um mês. Durante o período de afastamento, você tem que receber o fundo de garantia. Se não tiver relação com o trabalho, você não tem. E se tiver uma aposentadoria por invalidez, o valor do benefício é integral. Então, percebeu? É importante você saber se a doença tem ou não tem relação com o trabalho. Isso tem que ser investigado. Se você tiver dúvida, consulte um advogado especialista em previdência de sua confiança para te responder esta pergunta. Porque cada caso é um caso. Gostou? Vamos lá. Quais são os benefícios que o INSS garante? Quatro. Três benefícios e um serviço. Se você tem uma incapacidade total e permanente... Vamos te mostrar isso no quadro. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês nunca mais errar. A incapacidade pode ser aqui, levando em consideração dela, o grau e o tempo. Então, nós temos que a incapacidade pode ser aqui, total ou uma incapacidade parcial. E quanto ao tempo, ela pode ser definitiva ou provisória. Para facilitar, para entender qual tipo de benefício você vai ter direito, tudo que for provisório é auxílio-doença. Por quê? Você vai voltar para o trabalho. Então, auxílio-doença. Está ok? Dica. Se for um auxílio-doença previdenciário, espécie do benefício é 31. Se for auxílio-doença acidentário, espécie 91. Beleza? Fechou? Então, sempre quando é provisória. Provisória total, provisória parcial. Bom, quando ela for definitiva, você vai ter dois tipos de benefício. Se for definitiva, incapacidade total e definitiva, incapacidade parcial. Bom, se for definitiva e total, então, aposentadoria por invalidez. Aí, Lário, como que eu vejo isso na carta de concessão? Se for aposentadoria por invalidez, a espécie 32, previdenciária, e espécie 92, se for acidentária. Beleza? E se for uma incapacidade definitiva e parcial? Aí, então, você vai ter um auxílio-acidente. Tá vendo? São os três tipos de benefício que você tem. Se for previdenciário ou auxílio-acidente de qualquer natureza, a espécie é 36. E se for auxílio-acidente acidentário, a espécie é 94. Pra você não errar, é simples. Os 90 é acidente do trabalho. E os 30 não tem relação com o trabalho. Então, se você tem benefício 31, 32, 36, se for assinante de trabalho, pode ser maior. Percebeu? Bom, e aí você pode também ter a reabilitação profissional, que você recebe benefício durante o trabalho. Então, quais são os benefícios? Tá respondido. Agora, como pedir o benefício? Faço. Site da Previdência Social, telefone 135, meu INSS ou consulta advogada especialista, que seja da sua confiança. Qual é o valor dos benefícios por incapacidade? Eu já falei. Quando é acidente do trabalho, o valor do benefício é integral. Quando o benefício é por previdenciário, o benefício é menor. E tem algumas vantagens que você ganha ou perde, dependendo do tipo do benefício. E como se comportar na perícia médica do INSS? Olha, eu falei pra você que ia contar alguns casos, né? Vou te contar mais dois aqui. Então, mais uma. Foi clientes que contaram isso pra gente, tá? Então, você fica atento a esse detalhe. Olha, o cliente chegou pra perícia com problema na coluna, né? Porque o nosso assunto aqui é dor na coluna, né? Chegou lá com problema na coluna e aí o médico não deixou ali a escadinha pra ele subir na maca, né? Ele chegou lá cheio de dor na coluna, aí o médico pode deitar na maca. Ele foi lá e trepou na maca como se não tivesse, como sem medo de ser feliz, né? Aí ele falou, como que você tem problema na coluna se ele subiu aqui mais rápido que eu, né? Essa foi uma história do contrário. Então, atenção pra isso. Ó, não vai querer enganar o médico, não, o perito, porque o perito faz isso o dia inteiro. Ele é especialista, ele é perito, tá? Faz a real, conta a sua história real pra não ter problema de achar que ele tá achando que você tá inventando as coisas, tá bom? Aí teve um outro caso também de dor de coluna, que a escadinha tava embaixo da maca, né? A pessoa chegou lá com dor na coluna, o médico pediu pra subir na maca, foi lá, agachou, entrou embaixo da maca, puxou a escadinha e já subiu rapidinho. O médico falou, meu amigão, como é que fica essa história, né? Você diz que você não pode fazer nada, você agacha e pega essa maca. Não podia fazer nada mesmo. Então, enfim, preste atenção, gente. Gente, não faça mais do que você é capaz de fazer pra mostrar que você é o bonitão, a última bolacha do pacote, tá? Mas também não tenta enrolar o perito não, porque ele vai perceber. Faça o que é correto, tá ok? Espero você no próximo vídeo, espero que tenha gostado. Até mais, tchau, tchau.